Música Gente, quero mandar um beijo pro Eduardo da Chácara, que mandou beijo pra toda a nossa equipe. Muito obrigada. Janete do Parque Dom João VI. Janete, tem um pão que você não liga, mas eu já descobri por que você ligou. Rosângela está aqui hoje na nossa culinária. Olha que delícia. Mandou beijo pra Rosângela e pra Tati. Ana Maria da Chácara adora o programa. Beijo pra Tati e todos da Luau. Gilmar do Bela Vista, abraço a todos da Luau. Keila Cardoso do Bela Vista, mandou beijinho pra Tati. Beijo pra você, minha princesa. E Sandra Cardoso do Bela Vista, beijo a todos da Luau. Gente, agradeço aí a participação de todos. A gente fica muito feliz quando o nosso telefone toca e a gente recebe um beijinho carinhoso vindo de vocês. E agora, né, nós vamos para um bate-papo muito especial, um bate-papo muito importante, muito interessante. Às vezes a gente fala muito aqui no próprio programa, né? Ai, hoje fulano tá estressado, que o estresse tá acabando com a saúde. Será que o estresse ele pode ter o seu lado, né, bacana, de benefício? Será que o estresse ele pode ter outras facetas? Então, pra isso, nós fizemos um convite muito especial pro nosso amigo, né, querido, que já esteve aqui com a gente, Adriano Freitas. Ele é pós-graduando em Neurociência Aplicada à Educação. E ele aceita com muito carinho participar aqui do Saúde Beleza, trazendo sempre uma informação. Eu costumo brincar que a gente aqui, né, nós somos sempre a ponte de informação. E o Adriano aceitou, né, estar hoje aqui pra levar pra você que tá do outro lado, aquela dica especial. Todas as vezes que a gente fala de saúde aqui, nós temos o patrocínio da Unimed, uma parceria muito bacana. Vamos lá? A Unimed quer lhe dar um toque que pode salvar sua vida. Um em cada seis homens terá câncer de próstata. Destes, um em cada 36 perderá sua vida para essa doença que pode ser evitada. O diagnóstico precoce, uma alimentação saudável, rica em frutas e verduras, atividade física e o controle do peso aumentam muito as suas chances de ter uma vida saudável. Se você tem mais de 50 anos, procure seu médico e informe-se. Novembro Azul, uma campanha Unimed Nova Friburgo contra o câncer de próstata. Muito bacana, Unimed sempre antenada a todas as, né, a essas campanhas que fazem parte aí pra vida saudável do homem e da mulher. Voltando aqui, Adriano, meu amigo, bom dia, tudo bem com você? Bom dia. Prazer te receber aqui novamente. Eu vou aproveitar aqui até fazer um protesto, porque da última vez eu fiquei esperando um pedaço ali do lombo. E foi embora. Ninguém te convidou, Adriano? Nada, cadê meu lombo? Então, olha só, hoje você vai ter que disputar com várias mulheres grávidas um pedaço do sorvete. Nossa. Mas você já é meu convidado pra degustar, tá bom? Você pode ficar até o final que tem. A gente vai dar um jeito, né, Rosângela? Vamos fazer mágica hoje aqui. Sai delícias, ué. Sabe por quê? Se as gravidinhas saem daqui com água na boca, a gente fica com o Tersol depois. Pois é. Pode. Prioridade delas, né? Com certeza. E aí depois se sobrar a gente vai. Combinado? Combinado. Com certeza. Não tá bom. Adriano, fala pra gente, muito se fala sobre o estresse. Afinal, o que é estresse? O que é isso? Tá na boca de todo mundo e muita gente não sabe o que é. Pois é. Assim, acho que antes de começar a falar sobre o assunto, é importante definir o que é. E aí a gente entra justamente nessa questão. Muitas pessoas utilizam o termo estresse, né? Não é que indevidamente, mas acabou virando uma indieta popular. Ah, hoje eu tô estressado, né? E a gente nem tá. Aquela situação é estressante. Exato. E o estresse, na verdade, ele não é o que se pensa, né? O estresse, hoje em dia, se você perguntar pra qualquer pessoa o que ela entende como estresse, ela vai dizer, ah, estresse é, tá cansado, é, tá irritado, é, tá nervoso, é, tá exausto. Na verdade, não. Isso são sintomas de cansaço, ansiedade, exaustão, né? Estafa, outras coisas. Agora, o estresse, não. Então, o estresse, na verdade, ele é um mecanismo de defesa que o nosso organismo tem pra situações de perigo, né? Então, assim, a gente tem que lembrar que nós somos animais, racionais, mas animais. E a gente, instintivamente, o nosso organismo, ele aprendeu a se defender de algumas situações. E aí ele criou isso pra fazer essa defesa. É, e o estresse é quando ele se sente ameaçado por alguma coisa e começa a desencadear ações pra nos defender, né? Então, isso seria o estresse. Ok. Então, assim, é, digamos, eu sou assaltado, né? Então, tô na mira de uma arma. O que vai acontecer? O meu organismo vai me preparar ou pra lutar ou pra fugir. Pra poder reagir ali de forma correta naquele momento. Aí ele vai gerar reações, vai dilatar a pupila, vai diminuir a circulação de sangue pela pele, ele vai acelerar o coração. Por que dessas reações? Porque ao dilatar a pupila, ele aumenta a nossa acuidade visual naquele momento pra gente conseguir perceber detalhes da cena pra tentar articular uma saída. Ok. Né? Sobrevivência. Sobrevivência mesmo. É aquela questão animal mesmo. Então, ele reduzindo a circulação sanguínea, né? Na pele, na verdade, ele não tá fazendo com que a pessoa fale, ah, ficou pálida. Por quê? Porque ele tá com menos sangue na pele. Por quê? Esse sangue tá sendo desviado pros órgãos vitais e pro músculo, pra poder correr rápido. Entendeu? Caramba! Ou seja, é toda uma preparação que ele faz, instintiva, com aquele instinto de ou lutar ou fugir. Uma coisa ou outra. É, então é meio por aí. Então, as pessoas falam, ah, porque eu tô estressada. Não tá, né? Ela estaria estressada se elas estivessem numa situação de iminente perigo. Ok. E aí, aquela situação onde você fica gelado, fica, perde a circulação sanguínea da pele, superficial passa a ser uma circulação maior interna, acelera batimento, aumenta a pupila, né? Dilata a pupila. E aí, isso sim seria o estresse, né? Ah, então, antes da gente começar a falar, é interessante a gente entender o que é e a gente usando aí, né? Ai, tô estressado, eu acho que tô estressado. E não é. E não é. Tô sem paciência, tô chateada, tô cansada. Inclusive, as pesquisas mostram assim, aí tem um lado ruim e o que a gente fala que é o lado bom. Ah, então quer dizer que assim, podemos então dizer que o estresse não é necessariamente algo ruim, como se pensa? Podemos. Que a gente acaba colocando o estresse como algo ruim, um bicho-papão. Exato. E tá estressado. E aí a gente volta à questão clínica. Lógico, eu não posso aqui generalizar e falar que todo mundo tem, né, certas reações, assim. Posso falar de forma bem ampla, né? Ok. Mas cada caso tem que ser avaliado. O fato é que o estresse é um mecanismo de sobrevivência, né? Então, nesse mecanismo de sobrevivência, existem hormônios que são liberados na corrente sanguínea. Por exemplo, o cortisol, que ele é um... ele reduz a inflamação, ele aumenta o poder de cicatrização, de defesa imunológica da pessoa. E situações de estresse. Por quê? Se a pessoa se ferir na luta, ela não vai sangrar tanto quanto se ela não estivesse em luta. Então, vai reduzir sangramentos. Então, é pra preparar pra luta mesmo. Então, é tanto que as pesquisas demonstram que o índice de cura de infecções em momentos de estresse é alto. Caramba! Então, ele pode ser mais positivo do que a gente imagina. Exato. Então, ele tem o lado ruim e o lado bom. E como ele é um mecanismo de defesa, se a gente não tivesse os momentos, o desencadear do estresse, a gente seria muito vulnerável a certas situações, porque a gente não ficaria atento a certos perigos por causa da nossa... Olha, a gente não teria atenção. Essas substâncias que são liberadas melhoram a memória, observação, foco, atenção. Então, isso tudo é a nossa defesa. É a nossa defesa. Agora, sim, mas como o estresse pode ser bom a gente considerar ele assim? Nossa, ele não é o vilão da história. Exato. Assim, no caso estudantes, por exemplo, é comum em época de prova, ficar chegando à prova na véspera e eu não estou sabendo nada, vai fazer a prova tremendo, vai fazer a prova nervoso. Mas esses mecanismos, justamente por ele ter desencadeado um estresse real, que ele está tremendo, está gelado, está com todos aqueles sintomas de estresse, ele, por outro lado, ele está mais focado, ele está mais atento, está mais preparado para encarar as situações. Para aquele desafio, para aquela prova. E o que tem de curioso nisso é que houveram pesquisas nos Estados Unidos onde se detectou o seguinte, as pessoas com estresse, que desencadearam o processo de estresse, elas tendem a ter de 30% a 43% mais chance de vir até a morrer, de ataques cardíacos e tudo. Porém, isso acontece se ela acreditar que o estresse faz mal a ela. Se ela acreditar que, opa, estou estressado, vai dar uma coisa certa aqui. Se ela conseguir entender... Transformar isso em positividade, né? Se ela conseguir entender realmente que o estresse é uma coisa que está ali para ajudar ela, esse índice cai a zero. Então, ou seja, o risco de eu ter um ataque cardíaco por causa de uma situação de estresse, passa a ser zero se eu achar que ele não vai me fazer mal. É simplesmente o entender a situação. O entender como que pode, né? Exatamente isso. A gente acredita que é algo que está fazendo mal, ele está fazendo bem e basta a gente entender. Por isso que a informação é sempre tão importante. Claro, claro. Vou chamar um intervalo rapidinho, no próximo bloco a gente continua. Quero entender mais dessa história. Porque às vezes o pessoal fala, estou estressado, estou no limite da razão. Costumo brincar muito com isso por aqui. Mas o assunto é sério. Se a gente pode transformar o estresse em algo positivo e acreditar realmente que, né? A gente não vai morrer disso? Claro. Então, podemos viver mais e melhor. Esse é sempre o nosso objetivo. O intervalo é rapidinho e já já a gente volta.